Você podia prever, por exemplo, uma América Latina assim, Fidel, Chávez, Morales, Bachelet, Correa, quem mais, todos de esquerda na América do Sul. Você podia prever que isso ia acontecer? Prever não, mas nós já lutávamos por isso e já trabalhávamos por isso, inclusive porque nós criamos o Fórum de São Paulo, que lutava para isso, depois criamos ainda o Grupo de Marbela, que é o nome da cidade, do hotel onde nós fomos no Chile, que se reuniu, todos foram, todos depois foram eleitos presidente da República. Todos foram, todos. O Ciro Gomes, que participava, e o Gautemo Cucárdenas, ainda não foram, mas o Fox foi, o Lagos foi, o Tabaré Basque foi, o Dela Rui foi, o Lula foi, então você vê que não o Chávez e o Evo Morales... Se essa turma se unir, o que é meio difícil, o que acontece com a América Latina? Não, a condição para a América Latina avançar é a união desses presidentes e desses países. Por isso que a informação que o Banco do Sul está avançando e a consolidação do Mercosul, e a integração energética, o gasoduto, e mesmo a zona de livre comércio entre os nossos países, não há nada mais importante para nós que a integração da América Latina. Hoje, o NAFTA, a União Europeia e o Pacto Asiático, 70% do comércio é intra-bloco. Só 30% é exportado para fora do bloco. Aqui na América Latina, o do Sul, ainda é 20%, 25%. Então, nós temos muito para a integração.